E aí Boa pessoal do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos! Ahhhh... Não sei, não sei, não sei, não sei... Que me deu som, meu! Help me! Help me! Pronto, boas pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui com vocês é excelente... É, isto é uma intervenção meio lenta de coisa... Então vamos deixar para vocês, para todos, poca... Não interessa... Isto é que é profissionalismo... É, claro... Pessoal, estamos aqui com o segundo vídeo de Fortnite... E vamos lá ver como é que isto corre... Eu e o Ferox estamos aqui a jogar Fortnite... Fortnite... Saibam ler... Nem forte... Vamos esperar... Vamos para os contadores... Ok... Ok... E eu espero que vocês deixem aquele botão assim... 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 Bora... Estou à espera... Estou a contar com vocês... Vocês já deixaram... Já deixaram o like, não é? Então a gente vai ganhar o Ferox Passa! Ferox Passa! Ya, bora... GG... Já está... É por aqui, não é? Está muita gente a vir na esta direção, acho... Eu estava aí para o sitio errado... Ah não, por acaso estava aí para o sitio errado... Ah não, por acaso estava aí para o sitio errado... Ah não, por acaso estava aí para o sitio errado... Pessoal, não se esqueçam do like... E também não se esqueçam de visitar o canal do Ferox Passa... Também não se esqueçam de visitar o canal do Ferox Passa... O canal do Ferox Passa... Para mim é o melhor jogador de Janta Reste do mundo... Para mim é o melhor jogador de Janta Reste do mundo... Uau... Oh... Ok... Isso é um bocado abusado mesmo... É um bocado abusado mano... É um bocado abusado mano... É um bocado abusado... Olha, apanha as senhas... Apanha as senhas... Vou cair no telhado desta casa no final... Vou cair no telhado desta casa... Put... Sempre que eu caio a única coisa que eu encontro é a munição... Já tenho uma arma aqui... Eu caio fora do telhado... Ok... Ai... AWP... Ai... AWP... Boa... AWP parece... Parece 2GhA CS que eu pago... Fá mal, me imagina... Três estrelas. Temos a 16 e a capas por isso. Put Supreme Crystal. Suprime Crystal. Nice. Temos conseguido. Mas tenho duas armas verdes. Um 16 e uma submachine. Eu estou a ver mais chenas. Estás aonde? Estou a subir. Já daqui a pouco começamos a partir isto tudo. Já daqui a pouco começamos a partir isto tudo. Tenho bandages. Mais uma arma. Burst Cipher Rifles. É fraca. Mas eu vou levar. Se quiseres adota. Ah, isso é a capa. Temos que começar a partir. Revolver azul. Ai, puta. Revolver azul. A minha cena muito manga. Coisa favorita. Eu não sei porque eu gosto de pé. Revolver. Ah. Cadê? Cadê? Não é nada especial mas... Ah, vou começar a partir isto. Olha, posso passar. O que é isto tudo? Ahn... Eita, fuck. Isto não importa, ok? Isto tem bem madeira. Estas tábulas de madeira dão boé. Puto, temos que apanhar materiais porque vamos ter com os portos dos velhos. Onde é que está o círculo? Estamos no círculo. Está tudo na boa. E tem uma pump shot. Estamos dentro do círculo. Perfeito. O círculo. Yeah. Farax fez aqui uma pump case, irmão. Fiz aqui uma pump case, irmão. Fiz aqui uma pump case, irmão. Muito interessante. Ahn... Vamos subir aí. Olha, tem aqui mais uma arma. Queres? Duas até. Não, eu... Eu já estive aqui, acho. Então não. Não. No outro lado. Mas eu já estou cheio de armas. Oh, o que é isto? Tu nem vês. Tu nem vês. Eu? Sub machine gun. Nível 20. Ai ai, eu estive aqui. Eu deixei isso aí. Eu troquei. Não, não. Espero começar a partir. Eu, eu, agora... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho quatro armas. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho quatro armas. Ok. Eu vou trocar só porquê. Uma dupla shotgun, pump, é muito boa o meu. Não, não. Eu tenho... Eu tenho uma... O T-Stapu é madeira. Metal. Olha, está aqui. Opa! Chess! Nice! Você acha que o Lepa é rude, não? Verdade. Toma, não consigo apanhar. Está aqui uma arma. Já o tenho, já o tenho. Eu encontrei uma coisa que nunca vi. Boogie Bomb. É bomba dança. Ai, ó. Tá. Está fixe. De boa da crítica, pô. Crítica. E aí, eu e Farox morramos aqui há bocado noutro jogo. Não até eu subo aqui, mano. Puto, faz o... Não faças isso. Faz assim. Eu não tenho madeira porque quando faço de show. Espera aí. Faz tipo assim. Faz tipo assim. É, é. Eu queria subir aqui. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Bem, agora caiu. Eu quero. Eu quero. tudo é que tu faz. Está aqui uma arma. Está aqui uma arma. Não, não. É... Metal. É... Ai, eu puto. Tenho de 104. Tenho de 104. Tenho de 104 o quê? De metal. De metal. De metal. É boa. É boa aí, pô. É boa aí, pô. Ai... Ah, porra. Não, esquece na volta, não. Hum... É melhor explorar nos mais um. Olha, sobe lá aqui. Sobe lá aqui. Mete lá a porta até aqui. Mete lá a porta até aqui. Sim. Sim. Não sinto mais. Não sinto mais. A gente está dentro do circo ainda. A gente está dentro do circo ainda. Hum... Há 41 pessoas, mano. Pô, a casa está sendo boa. Está aqui mais uma arma. Está aqui mais uma arma. Mas não interessa para ninguém. Só as vemos ao bocado. Só as vemos ao bocado. Ah, eu vou subir. Olha. A gente está tipo na ponta de um circo. A gente está tipo na ponta de um circo. Sim. Ah, fazes bem. Saiba aí. Sim. Eu tenho sniper. Eu tenho sniper. Porra aí. Força. Ah, peraí. O que é aquilo ali? Desvia lá o corpo. Desvia lá o corpo. Não. Eu duvido que aquilo seja alguém. É tipo sanas a brilhar. Vamos andando. Olha, estou a ver construções. Olha, estou a ver construções. Onde? Aqui. A nossa frente. Na minha direção. Um bocado à frente. Eu não sei se tu aqui já consegues ver onde estava. Eu não sei se tu aqui já consegues ver onde estava. Não sei se tu aqui já consegues ver onde estava. Onde estava as construções. Olha ali. Ali no meio tem qualquer cena. Ali no meio tem qualquer cena. Queres ir lá? Queres ir lá? Vamos andando por aí, já. Mas eu lembro. As construções estão tipo na tua direção. Na tua direção. Já. Está aqui uma tenda. Cuidado. Tem muito tempo ao uso por aí. Tem cuidado. Tem cuidado. Então procura. Espera aí. Espera aí. Eu vou construir. Eu vou construir. Está aqui bandage. Podes apanhar. Ai, fica preso. Eu não posso. Eu não posso. Tenho que dar alguma coisa. Já tenho que sim. Era só que queres que eu pegue. Então. Espera aí. Eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Mas é só para. É só para usar. Eu não preciso. Eu não preciso. Vou trocar tipo. Por esta arma. Por esta arma. Por esta arma. Já agora. Não é preciso. Estás a usar. Tijolo. Para fazer estas cenas. São um bocado. Desperdíssimo. Estás a usar. Estás a usar. Estás a usar. Está patЯçando. Estás a usar. É só sair na flashback. É só sair na flashback. Eu vou usar o sniper. Calma. Estás a sniper. Porque a minha sniper é uma revolver. Pelo que parece. Ah, lol. Olha, faz lá Ponta Telly Olha, faz lá Ponta Telly Com madeira Com madeira Está ali a frente Está ali a frente Ok Espera E depois faz mais um para cima Depois faz mais um para cima Ok Ok Ai que caroços Que caroços Oh Deus, gente feidor Olha ali, estás a ver as construções Olha ali, estás a ver as construções Yeah Certeza que há gás daqui, mano Eu tenho bomba de dança Eu tenho bomba de dança Eu tenho que causar bem Eu tenho que causar bem Ah, vamos andando aqui mesmo à beirinha do círculo Estamos à beira do círculo Estamos à beira do círculo Estamos à beira do círculo Já estamos aí fora Já estamos aí fora Não faz mal, não faz mal Temos um bom tempo Deixa eu ver esta casa aqui Se tem qualquer coisa Oh, tem aqui uma arma verde Um Assault Ah, não preciso Munição é que é boa Sim 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 Eu vou construir aqui Não vou agachar estelio Nesta zona Vou explorar esta casa aqui Tenho muita pena Tenho muita pena Tenho muita pena Tenho levar um Espere aí Tem aqui outra pump shotgun Olhem Encontrei balas apenas a única cena que preciso Puto Que é isto? Launchpad Épico 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 Ah, isso é uma armadilha Podes meter no chão Como é que eu uso? Como é que eu uso? Como é que eu uso? Apanha tudo que preciso Uma burst Vou puxar aqui a porta Olha, estamos aí a ficar um bocado separados Não achas? Estamos aí a ficar um bocado separados Não achas? Estamos numa casa ao lado Eu tenho munição para sniper aqui Eu estou a ver a construção mesmo à minha frente A construção mesmo à minha frente Hum Puta, aquilo tinha lá de chest Agora já me tem Espero que o baú não esteja mesmo por cima de mim Ah ok, ainda bem Encontrei armas Encontrei armas Encontrei armas Uma... Uma tactical shotgun 2 estrelas Verde 2 estrelas E uma revolver E uma revolver Olha, boogie bomb Bem? Bem? Duas boogie bombs? Épá, um mono é Um mono é Ah Vou dropar as minhas bandas Olha lá Se calhar para termos mais espaço de coisa Se calhar Um Davais uma tua boogie bomb E Tu tinhas espaço para funcionar Que precisases Sim Mas também Se tivermos duas boogies Em separado Olhem 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 Estão no chão 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 O mesmo aqui Puta, o gajo nem me mata Puta, o gajo nem me mata Os gajos nem me matam Estou a tentar fugir Estou a tentar fugir Estou a tentar fugir Espera Ajuda-me, ajuda-me Olha aqui Mata, 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 mata Eu não consigo, era uma coisa. Eu também morri. Eu também morri. Só a minha revolver é que estava recalcada aí. Fogo, a gente ainda tem que... Atenção, meu. Bom pessoal, este foi o vídeo. Espero que tenham curtido. Mais um vídeo de Fortnite, pessoal. Digam o que acham nos comentários. Vão lá ver o canal do Ferro, pessoal. E é tudo o que eu tenho para dizer deste vídeo. E eu trago mais para outro dia por tantear. Fiquem pessoal. Tchau.